A Piscana tá gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve galera, beleza? Rogério Silva na área, pode crer, mais um dia no meu canal e é nóis meus queridos! Muito obrigado a todos, vamos que vamos, que está ligado! São Paulo é a selva meus queridos! Vamos que vamos né galera, daquele jeito, só vídeozão aí pra vocês aí, se aconchegue né, se aconchegue que é só vídeozão. Se inscreva no canal aí galera, deixa aquela explosão de like, é sempre bem-vindo! E vamos que vamos, marcha no progresso, porque está ligado, São Paulo é a selva, bora, bora! Já está aqui, vou pra Morumbi, estou aqui em Diatê mano, já está ali pra Morumbi né galera? Bora, bora, vou pra lá, aqui com o PC, melhor, estou aqui em Santo André, vou fazer um servicinho, camarada meu, bora! Esse servicinho, véspera de feriado e eu, estou trabalhando, não para, não para meu querido, não para! Para não, se você quer construir algo, é assim mesmo, lutando todos os dias, véspera de feriado, não tem essa, aqui é trabalho filho! Bora, marcha! Obrigado, Deus abençoe a todos aí, que estão no meu canal aí, nossa, gratificante, mandando aquele seu like, e chegando, se inscrevendo também, pô, é louco, é da hora filho! Vamos ver! É só marcha! Bora! Quero agradecer a todos, que esse ano aqui foi um ano abençoado, graças a Deus, e nada, aconteceu nada de errado comigo, né? Só tenho que agradecer, essa, essa vida que eu estou levando, agradecer vocês aí que estão aí no canal, e, mano, humildade sempre, entendeu? Por onde eu passar, vai ser essa energia muito boa, né? Porque, essa luz, às vezes que nós carrega, então, fazendo coisas boas para vocês, então, essa é a energia que eu tenho que passar para vocês. E, vamos que vamos, né, galera? Que a gente não pode desanimar, nunca! E tem muita gente pior que a gente, né, filho? Muito pior, você é louco! Então, a gente tem que agradecer a todo momento, a todo momento, rapaziada! Não pode ficar esperando, as coisas sentado, né? Sentado na cadeira, sentado na cama, porque se você... Está parado, você está perdendo a sua vida, entendeu? Então, rapaziada, essa é a vida que nós temos que ter, entendeu? Porque, se você está desanimado... Você tem que agradecer que você tem saúde. E tem muita gente que não tem nem o básico, rapaziada, não tem nada, entendeu? E consegue as coisas. Ah, eu falo pra você, eu tenho uma botinha, e, mano, é o que eu tenho. É o que eu tenho. Mas, estou aí, velho, estou com a energia muito boa. E, eu falo pra vocês, se você tiver energia muito boa, rapaziada, trabalho vai vir pra você, coisas boas virão pra vocês. Então, essa é a energia que você tem que carregar, tá ligado? No seu ano, né, vim completamente. Nossa, gratificante, uma luz muito boa pra vocês, rapaziada. Então, não fica aí, parado, se queixando, puta, não consegui nada esse ano. Mano, você não conseguiu, outro ano você vai conseguir, entendeu? Vai ser melhor. E assim, velho, é passo a passo. Porque, tudo, você começa uma coisa. E, você quer uma coisa pra imediato? Não dá, não, rapaziada. As coisas, né, você vai conseguindo devagar, entendeu? Porque, quem dá um passo maior que a perna, mano, as coisas, com certeza, vai vir ao contrário, entendeu? Não vai vir coisas positivas. Vai vir coisas negativas. A não ser, meu, é muita sorte. Não é sorte, velho, que eu quero te dizer. As pessoas vão, tipo, desconfiar, entendeu? Então, mano, faz as coisas devagar, entendeu? Com atenção pra não ter erro, né? Então, que esse ano pra vocês, rapaziada, seja um Natal abençoado, que o ano 2023 seja abençoado também pra vocês, entendeu? Pra vocês conseguirem os seus objetivos, entendeu? É o que eu tenho que passar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se superar cada vez mais, entendeu? Vem que vem, galera. Vem comigo, que você vai passar de ano, filho. A vida não é só coisas assim... A gente passa por muitas coisas, velho. Então, não deu certo, porra, meu. No outro ano vai dar certo, velho. Esse ano foi uma merda pra mim, no outro ano vai dar certo. Entendeu? Só você ter fé, meus queridos. Ter fé e vontade de fazer, vontade de vencer. Você tem fé, velho? Agradeça, velho. Acorda de manhã. Agradeça, velho. Que bem saúde. Tem muita gente que tá pior que você, entendeu? Então, agradeça. Sempre. Não fica aí, você tá alimentando com coisas ruins. Entendeu? Vamos que vamos. Olha o macho no progresso. Coitado do cara ali. Caramba aí. Olha. Mazou tudo. Cadeador, velho. Fiquentou. Aí já era. Felizmente. Deus abençoe ele, né? Pesta de feriado, rapaziada. Pô. Ela tá ali. Tá passando por uma coisa ruim, entendeu? Mas tá ali, né? Tem que consertar. Vai ter que consertar. Então, a gente na vida é assim. Vamos ter que consertar, entendeu? Um desânimo. Nunca desanima, né, rapaziada? Vai pra cima. Em frente. Sempre. Energia positiva sempre. E vamos que vamos. Tá bom? Eu desejo pra vocês, rapaziada, um feliz Natal. E 2023 seja melhor. Entendeu? E tenha sempre fé. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Um abraço. E fui. Até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis.